Trânsito infernal aqui na rua Costa Barros, próximo do número 873, em frente aos bancos Caixa, Itaú, Banco do Brasil. Ônibus quebrado na rua Costa Barros, sentido Parque São Lucas, é sinal de transtorno nesses tempos de chuva aqui na região de São Paulo. Praticamente é impossível andar na cidade, nós estamos no bairro da Vila Alpina, para você andar 200, 300 metros, você enfrenta o pesadelo do trânsito infernal. Mais um quebrado, um ônibus para lá, um carro para cá, ficou realmente difícil. Não é só o trânsito, mas é a má conservação e os veículos também ajudaram. Tá, tá, dá, Brom.